Então, nesse esquema aqui, né, nós vamos falar agora de tabelas de propriedade, nessa parte aqui. Então, nós temos aqui alguns subscritos, né, esse L normalmente refere-se ao líquido saturado, e esse V faz uma referência ao vapor saturado, e quando você tem um LV na tabela, ele é a mudança daquela propriedade ali, nesse caso, o volume específico, desde o líquido saturado até o vapor saturado, então ele é o volume do vapor menos o volume do líquido. Então, dependendo do autor, você pode ver F no lugar de L, então com o midemônico eu coloco assim, ou L de líquido, ou F de fluido. E aqui para o vapor, tem autor que usa V e tem autor que usa G, né, então o midemônico fica vapor ou gás. Então, aí você consegue navegar pelas tabelas dos diferentes autores, né. Então, esse aqui é do livro da série Van Weylen, né. Então, é comum os livros textos trazer nos apêndices, né, tabelas termodinâmicas. Tá, então, cada livro tem o seu esquema, né, mas, por exemplo, aqui no Van Weylen nós temos as tabelas B, né, B1, que são para substância água. O livro do Van Weylen, ele tem tabela para várias substâncias, né, inclusive é mais, normalmente, do que os demais livros, né. Tá, então nessa tabela. Para usar as tabelas, pessoal, o importante é que a gente tenha em mente, né, o domo de vapor, né, que a gente saiba certinho, né. Então, deixa eu fazer uma anotação aqui, ó, vou pegar a tela cheia para voltar a ter aqui a possibilidade de desenhar, né. Tá, então, imagina assim que você tenha. Ontem, no ano passado, nós vimos diagramas de temperatura, volume específico, né, e nós vimos que tem a região do domo, né, até o ponto super crítico, né, desculpa, ponto crítico, estado crítico, e depois os estados de vapor saturado. Então, para que nós tenhamos uma boa navegação pelas tabelas, né, nós vamos ter esse conceito aqui, né, bem estabelecido. Então, o que a gente precisa lembrar aqui, né, que as linhas de pressão constante, né, do diagrama como esse, eles vão, elas vão ser mais ou menos dessa forma aqui. Então, isso aqui é a P constante, e que existe uma correspondência entre a pressão de saturação e a correspondente temperatura de saturação. Então, como é que funciona? As tabelas da substância, elas vão dar as propriedades em diferentes regiões, né, dentro, fora do domo, né. Então, via de regra, né, começa com a substância saturada aqui, né, esse amarelo não tá muito bom, deixa eu pegar o azul aqui, né. Então, via de regra começa com a substância saturada, tá. A substância saturada, né, ela tá lidando tanto com, você vê aqui na tabela, tanto líquido, né, e vem o vapor saturado. Então, líquido saturado, vapor saturado, né, isso quando trata-se de volume específico. Depois, tem uma seção aqui de energia interna, depois uma seção de entalpia, né, e as tabelas também trazem uma outra propriedade, né, de entropia, né, que eu posso adiantar, né, que a entropia é uma propriedade S, né, eu só consigo escrever dentro aqui, né. Entropia chama-se S. Ah, inclusive tá aqui, né, os S minúsculos. E a diferencial de entropia é o calor transferido pela temperatura na qual é transferido, né. Aqui não tem espaço pra colocar além da margem, né, mas esse calor tem que ser transferido de forma reversível. A gente vai ver, quando a gente vai falando de segunda lei da termodinâmica, a gente vai ver o que é uma transferência de calor reversível, né. Mas, basicamente, termos-se muito, muito simples, né, Se o calor é transferido de forma reversível, ele é transferido muito lentamente, de sorte que só exista uma única temperatura T no problema, né, e aí fica fácil saber por qual temperatura que está se dividindo, né. Ok. Então, mas assim, aqui o ponto é só mostrar que valores, né, dessa propriedade, de entropia, também estão definidas, né. Então, como essa tabela desaturada, ela tá percorrendo aqui ao longo do domo, né. Então, veja bem, como a pressão de saturação é uma função, né, da temperatura de saturação, eu posso entrar com a temperatura e achar a pressão. Então, ou seja, as tabelas como essa, elas podem ser indexadas pela temperatura. E é um exemplo dessa tabela aqui. Então, a primeira coluna, que indexa as outras, né, tem o valor da temperatura aqui. Então, desde 0,01 graus Celsius, que é o ponto triplo da água, né, aí 5, 10, 15, 20. Então, aqui a gente tem números redondos, né, de temperatura. Então, cada linha aqui, dessa tabela, significa os pontos que estão saturados, né, a uma determinada temperatura. Então, você faz uma linha de horizontal aqui e acha, esse aqui é o líquido saturado e esse aqui é o vapor saturado. Tá, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que aqui seja 5 graus Celsius, né. 5 graus Celsius, tá. Nesses 5 graus Celsius aqui, né, nós temos que o volume do líquido é menor que o volume do vapor, né, porque o volume está mostrado aqui. Então, a gente vem na tabela, encontra os 5 aqui, né, e de fato, ó, depois eu amplio isso aqui, tá, pessoal. Isso aqui desenhou o domo para dar uma visão geral, né. E aqui eu posso ler o valor do volume específico do líquido saturado, que é 10⁻³, né, 0,001 metro cúbico por quilograma. E do vapor saturado, né, 147,118, ou seja, 147 mil vezes maior do que o do líquido saturado. Se você aumentar a temperatura, né, vou pegar aqui a 100 graus, né, nessa linha. Aí aqui o volume da água aumentou um pouquinho, né, para 0,001, 0,44, né, aumentou muito pouco aqui, né, mas aumentou. Já o volume do vapor baixou bastante, agora ele vale 1,67, né, ou seja, 1,670 vezes maior que aquele lá, né, então, esse valor aqui. Tá, então, é, por que eu vou dar esse exemplo? Então, os pontos, né, cada linha dessa tabela aqui, né, são os pontos desse lado e desse lado, né, desse lado e desse lado, e assim por diante, indexados pela temperatura. Tá, esse é o tipo de tabela. O outro tipo de tabela, ao invés de indexar pela temperatura, ele vai indexar pela pressão. Então, mas eu vou ampliar isso antes que, né, de mudar de vista, tá. Então, o que acontece? Uma tabela dessa realmente está fornecendo as propriedades ao longo do domo, né, então, os pontos que ela fornece a propriedade ao longo do domo, né, em pares. Tem líquido saturado e vapor saturado. Tá, então ele fecha essa região aqui. Então, ela percorreu apenas essa linha, né. Já, já, eu falo pra vocês como que se obtém as propriedades dentro do domo aqui, né. Que vão ser em função dessas aqui mesmo. Tá, então eu vou sair dessa tela cheia aqui e voltar pra... Uma visão parcial aqui, né. Então, aquele exemplo que eu tinha dado, né, que estava com a fonte bem pequena. Vou fazer uma linha reta aqui. Então, é linha reta não, eu queria uma retângulo. Tá, então, aquela condição de 5 graus. Tá aqui, né. É essa linha da tabela aqui, tá. Então, vamos lá. Então, ou seja, pra essa temperatura de 5 graus, eu já tenho a correspondente pressão de saturação aqui. Então, é uma correspondência 1 para 1, né. Se a temperatura for 20, a pressão daqui. Se for 25, a alta é a pressão. Então, aqui, né, é a função PSAT em função de T-SAT. Então, a pressão de saturação é a função da temperatura. E veja, por ser uma função, né, de uma substância, né, em unidades, né, humanas, né. Então, a substância foi Deus que fez e a unidade foi o homem que fez. Então, o que acontece? Quando você tem números redondos aqui em graus Celsius, você tem números quebrados aqui em KPA. Às vezes, tem exercício que entra os valores em KPA. E você precisa de uma tabela com valores redondos em KPA, né, que vão ter valores quebrados em graus Celsius. Tá, que vai ser mostrado aí na sequência. Então, a tabela dessa aqui, né, ela mostra o volume específico, né, dessas unidades, tanto do líquido saturado quanto do vapor. Então, é uma consulta direto aqui aos valores da tabela. Mas o que mais a gente tem também? Nós temos do líquido saturado, a energia interna, e do vapor, a energia interna. E esse valor de evaporação, ou seja, a transição, né. Essa coluna do meio aqui, ela é igual a essa coluna aqui, menos essa coluna aqui do líquido. Uma coisa interessante que eu tô vendo aqui, é isso aqui, né. Deixa eu mudar a cor dele aí. Vou melhorar com o mouse aqui, que eu vou trocar aí por uma outra cor. Tá, ok. Então, vocês estão vendo aí, né, uma energia interna com valor de zero. O que que quer dizer isso? Quer dizer que água líquida, no ponto triplo, não tem nenhuma energia interna? Não, não é isso que quer dizer, tá. Quando você vê um número exatamente zero aqui numa tabela, né, você já tá vendo um valor que é usado de referência apenas. Então, todos esses valores de energia interna aqui, eles partem desse estado aqui. Então, o valor zero, ele chama-se valor de referência. E aonde ele é posicionado na tabela, ou seja, nessa temperatura aqui, pro líquido saturado, ou seja, nesse estado aqui, ele é chamado de estado de referência. Então, ele pegou água líquida, né, saturada, nessa temperatura de 0,0 graus Celsius, que é a temperatura do ponto triplo, né, e utilizou esse valor, desculpa, esse estado, como sendo estado de referência. Então, deixa eu colocar aqui uma anotação. Então, você tem estado de referência. Então, no caso da tabela, esse líquido saturado aqui, né, nessa temperatura, é o estado de referência. E você tem no estado de referência, de uma certa propriedade, o valor da propriedade de referência. Tá, então, como nem todos são obrigados a usar os mesmos valores de referência, então, esse zero aqui, ó, ele é o valor de referência. Pra energia interna, pra água, nesse livro, nesse autor. Então, nem todo autor é obrigado a usar o mesmo valor de referência. Tem autor que pode usar um outro. E o que acontece é o seguinte, vamos supor que alguém use uma outra referência, tal que você abra lá, consulte a tabela, e ache aqui, por exemplo, 1.000, né, 1.000 kJ por kg para esse estado aqui. Aí você fica, né, poxa, num livro diz que a energia interna é zero, no outro diz que é 1.000, né, o que que tá acontecendo? Então, quando acontece isso, é que você tá tendo duas referências diferentes, com estados de referência ou valores de referência diferentes. É só isso que tá acontecendo. Então, o que acontece? Toda tabela, né, vamos supor que se tivesse 1.000 aqui ao invés de zero, todos os outros números estariam somados com 1.000. Então, naquela outra tabela, né, se fosse 1.000 aqui, aqui a gente leria 3.375, né, e aqui nesse outro estado a gente leria 1.272 aqui, e assim por diante. Tá, então, acontece assim, as variações, elas não mudam de uma tabela pra outra, né, mas os valores absolutos, né, os valores listados aqui por uma variável, não por uma variação como essa, né, mas por um valor de uma propriedade, eles ficam sim dependendo de referência, tá. Quais são as exceções, né, vou colocar aqui do lado de cá. As exceções são variáveis que possuem valores absolutos, né, como temperatura, pressão e volume, né, isso você consegue medir de forma absoluta, né. Tá, então, essa estado de referência e valor de referência se referem principalmente pra energia interna, entalpia e entropia, tá. Então tá, essa primeira tabela aqui, então, ela vai indexando pela temperatura, né, e vai fornecendo os valores das propriedades e as unidades aqui em cima. Tá, então, tá indo aqui, ó, de 5 em 5, né, até 180, ela continua, tá indo aí de 5 em 5 graus até 374,1, que é a temperatura máxima do domo, né, que corresponde ao estado crítico. Então veja aqui no estado crítico, né, o volume do líquido e do vapor são os mesmos, né, veja que o volume do líquido saturado triplicou em relação ao líquido saturado em baixas temperaturas, né, em baixas pressões. Aqui a pressão cresceu até 22.089 kPa, né, ou 22 megapascal. O que mais que a gente vê, né, a energia interna aumentou, né, e a do líquido é igual ao do vapor, né, e a de transição é zero, né, entalpia também aumentou, né, e nós temos também a mesma entropia pras duas fases, mas isso é, tá, não vem ao caso agora, né. O segundo tipo de tabela, né, agora vai usar a pressão para indexar, né, então aqui você tem valores redondos de pressão, e temperaturas, daí, valores quebrados, né, então dependendo do exercício você tem um valor redondo de pressão, né, no enunciado, né. Agora, essa tabela aqui é diferente da outra? Em essência ela não é, ela está cobrindo o domo do mesmo jeito, só que em outros pontos, né, a primeira fez com temperaturas redondas, né, e essa aqui está fazendo com pressões redondas. Tanto é que, por exemplo, aqui, ó, nesse caso, ó, deixa eu ressaltar aqui, ó, essa linha aqui, ó, que tem 20 kPa e 60,06 de temperatura, eu vou achar quase uma linha idêntica na outra tabela com 60 graus, né, então vamos pegar aqui o valor aqui para a gente comparar, né, vamos pegar aqui e fazer uma azul, ó, vamos pegar então a energia interna, vamos pegar a entropia de evaporação, né, quanto de energia precisa para evaporar essa água aqui, né, tá, então aqui está dizendo 2358,33 kJ para cada quilograma, né, um valor imenso de energia para você passar todo esse quilograma, né, de líquido saturado para vapor saturado, nessa temperatura de 60 graus. Então vamos lembrar desse número, 2358,33. Se eu ler aqui a 60 graus, vou fazer aqui, é essa linha aqui, né, e a entropia 2358,48. Então se eu ler aqui nós estamos quase no mesmo estado, né, aqui é 60 graus exato, e a pressão é 19,941, praticamente 20, né. Na outra tabela lá embaixo, você tem exatamente 20 de pressão, 20 kPa, e a temperatura ligeiramente acima de 60. Então, tem um valor muito parecido, né, de entropia de mudança de fase. Então você vê, esse exemplo eu fiz só para mostrar que tanto a tabela de cima quanto essa aqui, ambas estão percorrendo o mesmo domo, só que indexando, ou pela temperatura, ou pela pressão. Então se, por exemplo, um exercício tiver dado de entrada em temperatura, e tiver a substância saturada, aí você usa a tabela de cima, é mais fácil, né. Isso já tem as temperaturas dadas aqui. Se por outro lado, for dado de entrada de pressão, aí eu vou usar essa outra tabela aqui, né. Tá, então a região já foi, né. E dentro do domo, né, o que a gente faz? A gente faz o seguinte, ó, define uma quantidade chamada título, que é a massa de vapor dividida pela massa total. Então quando você tem uma mistura de líquido e vapor, ou seja, quando você está dentro do domo, né, a gente pode enxergar isso aqui como uma mistura, né, como uma propriedade, né, um volume específico médio. Que seria o volume total do sistema dividido pela massa dele. Independentemente se você tem uma ou duas fases aqui dentro. Tá, então, o volume total é o volume da fase líquida mais o volume da fase vapor, que é igual a massa vezes esse volume médio aqui. Aí você desenvolve a conta, né, a partir dessa acertação aqui. Então, MV é massa do líquido, volume do líquido, mais massa-vapor, volume-vapor. E você expande, você, na verdade, divide, né, pela massa total. Então fica o volume específico, é massa do líquido pela massa total, né, que já é 1 menos x, né. E aqui é massa de vapor pela massa total, que é x. Então sai essa expressão aqui, né, que o volume, ele vai ser 1 menos x, que é o título, né, uma nova propriedade termodinâmica. 1 menos x, é o volume do líquido, mais x vezes o volume do vapor. Ou ela pode ser reescrita, né, dessa forma aqui. Assumindo que muitas tabelas tenham, né, essa tabela aqui não tem, né, ela tem VL e VV, né, só do líquido e do vapor. Tem uma tabela que põe uma terceira coluna aqui, que já é a subtração, já é a diferença, né, VV menos VL, né, que é o VLV. Essa tabela faz isso com a energia interna, entalpia e entropia, né, só que faltou espaço aqui para fazer para o volume, né. Então, se a tabela tiver já a variação de volume, aí você pode usar essa equação aqui, que o volume específico é o volume do líquido, o volume do líquido saturado, mais o título, vezes a variação de volume. Então se a tabela tem a informação de variação, você usa essa equação. Se não, você usa essa aqui. Então, elas são a mesma coisa. Agora, para outras propriedades, né, energia interna, entalpia, entropia, ou seja o que for, né, ou seja, você pega o Y, que é uma propriedade genérica. O Y da mistura líquido e vapor saturado vai ser o Y do líquido saturado, mais X vezes o Y de variação. Ou, aproveitar que essa tabela aqui tem, deixa eu não, né, ULV aqui, HLV aqui, e SLV aqui, ou seja, variação da energia interna, variação da entalpia, e variação da entropia entre os extremos aqui, né, vapor saturado e líquido saturado. Então, para essas três propriedades aqui, nessa tabela aqui, eu posso usar a equação, que é a energia interna da mistura, é a energia interna do líquido, mais X vezes a energia interna de variação. Tem outros tipos de tabela, né, que de novo ela vai até o ponto crítico, né. Aí agora tem também tabelas de vapor superaquecido. Então, essa parte de vapor superaquecido, já é fora do domo, né. Então, imagina assim, você tem lá, sistema de coordenadas, né, o domo aqui, aqui vai ser a temperatura, por exemplo, aqui, um específico, né. Então, essa região aqui de vapor superaquecido, nós temos que a temperatura é independente da pressão, né. Então, você tem aqui, linhas de pressão constante, né, eu tenho uma linha aqui, outra linha ali. Então, aqui eu posso escolher qualquer combinação de temperatura, né, com a pressão. Porque aqui fora, né, quando você tem uma fase só, elas são independentes. Então, o resultado prático disso é que a gente acaba tendo várias mini tabelas, numa só. Então, veja bem, aqui, ela está indexada pela temperatura. temperatura, né, então tem desde a temperatura de saturação até valores mais altos aqui, né. E, cada quadro, você tem um valor, já mudou a cor, né, cada quadro tem um valor de pressão, não de saturação mais, né, mas essa pressão aqui. Então, até a S-KPA, por exemplo, ele está mexendo numa linha aqui embaixo, né, então, se for que essa aqui seja, a linha de pressão constante é 10 KPA. Então, ele serve dessa região, né, da tabela. Ele vai desde a saturação até 1300 graus, ou seja, né, 1300 graus é lá pra cima, né, ele vai bem lá pra cima, né, porque aqui você tem 374, né, 1300, então, 1000 graus lá pra cima. Então, ele cobre bastante aqui dessa região de vapor superaquecida, né. Então, cada subtabela, né, é por uma pressão diferente, né, então, esse quadro aqui, né, é pra 50 KPA, né, e esse outro quadro aqui é 100 KPA. Aí você pergunta, o que que se faz quando você precisa de uma pressão, por exemplo, 75 KPA e, e, por exemplo, 450 graus, que tá entre essas duas, né, ou seja, a tua temperatura tá nesse intervalo e a tua pressão tá nesse intervalo aqui, né, o que você pode fazer, né, vamos supor que o teu interesse seja pegar, por exemplo, a entalpia aqui, né, então, o que que você faz, né, você interpola esses valores entalpia aqui, né, a 50 KPA, e entalpia a 100 KPA, e você cria no papel, né, uma subtabela só de entalpia, né, nesse valor aqui de 75 KPA, né, então você interpola esses dois valores aqui, né, aí o que vai acontecer, você vai ter, né, um certo valor aqui, né, e um outro valor aqui, aí sim, você interpola na temperatura, né, você faz a interpolação daí, nesse sentido aqui, então no caso, pode ser 50 graus, seria a média, né, dos dois números, né, e 75 KPA seria também a média desses dados aqui, né, então, nessa região aqui, né, você, graficamente, né, o que eu expliquei ali, equivale a você fazer a média de duas, né, linhas vizinhas, pra gerar uma tabela na pressão que você quer, né, e depois você vem e interpola daí a temperatura desejada daí, né, e aí você acha o ponto que você queria, né, ficou meio congestionado isso aqui, deixa eu deletar esse cara aqui, ok? Então, esse tipo de tabela, né, o uso é dessa forma, né, então, abaixa as pressões, ela é razoavelmente espaçada, né, e depois ela vai aumentando as pressões, ó, tem várias páginas aqui, ó, 1000 KPA, 1200, 1400, né, sempre um intervalo razoável aqui. Em algumas instâncias, né, você tem, pra mesma linha, né, você tem saturação e algumas temperaturas ali, né, e você percebe que, você percebe que em alguns lugares você não tem dados, né, o que que tá acontecendo, acontece o seguinte, essa escala de temperatura, ela é repetida uma única vez pra linha inteira, né, só que a linha inteira, ela tem três pressões, né, ela tem esses três valores de pressão aqui, então, acontece, né, por questões aqui de espaço, né, ele quer desde a saturação, que por sinal, pessoal, a temperatura de saturação tá marcada aqui, em cada pressão, né, que essa pressão, cada um tem a sua temperatura de saturação, e aqui o que tá acontecendo é o seguinte, ele marcou a saturação, que pra essa pressão equivale a 223.99, e aí 250, 300, e assim por diante. Só que esses dados aqui não tem nessa tabela, porque a pressão, a temperatura de saturação pra essa pressão maior aqui, é maior que 250, então, nesse caso aqui, ela é 250,40, né, então você tem uma pressão de saturação maior do que a pressão listada, então é por isso que não tem preenchida aqui, porque esse ponto, não faz sentido, é, utilizar esse ponto, como vapor superaquecido, né, então se a própria tabela tá dizendo que aqui são só estados, de vapor superaquecido, né, esse estado aqui até existe, tá, se você pegar água, 4.000 kPa e 250 graus, ele é um líquido comprimido, né, então por isso que ele é não listado aqui, mesmo que as propriedades existam, né, nessa combinação, ela não é um vapor saturado, né, então, se aqui fosse colocado os valores de líquido comprimido, ele ia atrapalhar as interpolações aí, né, então só atenção pra esse tipo de fenômeno, né, que acontece com bastante frequência, você vê, aqui tá, opa, aqui tá acontecendo mesmo, né, aqui tá curioso, né, porque não é o caso, né, será que é um erro de tabela isso aqui? Não sei, o que faz sentido é ter tracinho aqui no começo, né, como é o caso, levei aqui, não sei o que eu, onde que tava isso aqui, tá, então é o caso daqui, se a temperatura de separação é 81, a 50 ele vai estar líquido, né, não o vapor, e aqui a pressão é 99, então não vai ter nem pra 50 nem pra 100, pra 100 até teria, sabe, eu acho que ele não quis listar pra, por alguma razão, tá, então, dependendo do autor, ou é dado faltante mesmo, o autor talvez não tinha o dado, que eu acho meio estranho, que é o caso desse aqui, 450, não tem nenhum motivo por, porque não colocar, né, se 400 ele tá a vapor, superaquecido, 450 com certeza, aqui deve ser o caso que estranhamente o autor não tinha esses valores, ou erro de digitação, aí tem que verificar, nessa tabela, agora que eu tô contando isso aqui nessa tabela, tá, mas é isso, né, então, quando você tem temperatura, independentemente da pressão, né, as tabelas não ficam com essa cara, você fica com subtabelas, né, três subtabelas em cada linha, né, ou alguma coisa desse tipo. E aí, continuando pra fechar, isso aqui vai até pressões bem altas, aí tem tabela de água líquida comprimida, né, só que essa tabela de água líquida comprimida, normalmente, é só pra pressões bem altas aqui, então, 2 megapascal, né, com temperatura de saturação de 151, 212, e aí pra cima, né, então, veja, realmente aí com pressões elevadas, né, então, tabela de líquida comprimida também existe, elas são mais espaçadas, né, até porque as propriedades na fase líquida, elas não variam tanto assim, né, de um estado pra outro, né, então, vejamos aqui, se nós selecionamos uma linha, né, aqui, pode ver que os números não estão variando muito de uma coluna pra outra, né, então, se eu pegar aqui, pegar a entalpia, por exemplo, né, então, esse é o valor de entalpia, não é muito diferente, desse aqui, a diferença é bem pequena, então, tabela de líquida comprimida, normalmente, elas são bem espaçadas, aí, em termos de pressão, e assim, tá, então, aqui a gente encerra, fala de tabelas, né, e aí e aí e aí Obrigado.